Olá, boa noite. A retomada do sistema de cogestão entre Estado e municípios gaúchos depende da redução nos indicadores de contágio pelo coronavírus, queda na taxa de ocupação de leitos em UTIs e redução do número de mortes. O governador Eduardo Leite falou hoje sobre os próximos passos que serão tomados para o enfrentamento da pandemia no Rio Grande do Sul. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é três vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio. Por isso que o Estado dá o alerta através do risco da bandeira preta, oferece os protocolos que lá estão estabelecidos para a bandeira preta, mas dá a oportunidade para que os municípios, desde que se reúnam regionalmente, então nenhum município pode individualmente ser menos restritivo, ele tem que entrar em acordo com os municípios da sua região, possa fazer eventuais ajustes em alguns protocolos, até o limite da bandeira vermelha. Começa a ser distribuído amanhã o novo lote de vacinas contra o coronavírus, que chegou hoje ao Estado. Com mais de 300 mil doses, é o segundo maior lote enviado ao Rio Grande do Sul pelo Ministério da Saúde. São 318 mil e 200 doses da Coronavac que serão enviadas às coordenadorias regionais da saúde, de acordo com a proporcionalidade. Segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde, já foram aplicadas mais de 907 mil vacinas no Rio Grande do Sul, sendo pouco mais de 664 mil na primeira dose e cerca de 244 mil na segunda dose. Este drive-thru, montado na Avenida Sertório, está imunizando idosos acima dos 75 anos, próximo à unidade de saúde do Sarandi. O combate à Covid-19 tem sido marcado pelo cuidado redobrado com os idosos, população que mais adoeceu e perdeu a vida desde o início da pandemia. Mas com o avanço da doença e o descuido que ainda persiste em outros grupos, agora são os jovens que preocupam. As cidades de São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Caxias, são algumas que registraram alta no contágio de pessoas, sem comorbidades e com menos de 40 anos. Para avaliar essa situação que se agrava desde o fim do ano passado, a gente conversa agora com o médico infectologista Eduardo Sprins. Bem-vindo, doutor, aqui ao Redação TVE. A pergunta que eu lhe faço é que avaliação que vocês fazem sobre essa situação de nós termos um avanço, um avanço tão grande nesses grupos que inicialmente não eram aqueles considerados o de maior risco? Então, isso pode ter, a gente pode pensar em diversas razões, mas a ideia básica é o seguinte, a infecção vai em quem não se protege e quem é exposto. E as pessoas que menos se protegem e mais se expõem são aquelas que acham que são imunes às complicações da Covid. E isso não é verdade, a gente nunca falou isso. O que a gente fala e reforça é que as pessoas mais vulneráveis são aquelas mais velhas e com comorbidades. Isso não quer dizer que pessoas mais jovens estejam isentas das complicações. Então, mesmo nos boletins epidemiológicos, é muito claro, a gente vê de forma nítida a diminuição na idade das pessoas acometidas. Pessoas jovens, sem vulnerabilidades, 24 anos, 31, 36, 43. Então, para ser contaminado por esse vírus, basta se expor. E quanto mais as pessoas se expuserem, maior vai ser a chance de uma delas ter um quadro mais complicado de Covid. Faz todo sentido isso, infelizmente. E a gente observa também que a divulgação deu conta de falar sobre essa população mais jovem agora recentemente, reforçar que não façam aglomerações. O senhor acredita que possa ter tido uma dificuldade de eles entenderem esses riscos também? O senhor faz alguma analogia com o comportamento já dos jovens, que eventualmente se fala de serem um pouco mais imprudentes ou de acharem que não vão ser tão afetados? É um aspecto importante. É como se fosse uma receita para que alguma coisa explodisse. Eu faço uma analogia aqui, embora sejam doenças e infecções diferentes. No início da AIDS, se dizia que as pessoas tinham um grupo de risco. E há duas, três semanas atrás, eu escutei falar, mas eu não sou do grupo de risco, doutor. E eu falei, mas quem é que te contou que existe grupo de risco? Grupo de risco é ser humano, é ser um vírus humano. Então, assim, a primeira coisa é tudo começa de uma forma diferente. Ao se dizer que existem grupos de risco, tu mais ou menos estigmatiza determinados grupos e os outros grupos se colocam fora dessa categoria. Isso não pode. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Então, jovens sempre podem, sempre acham que podem e que tudo vai dar certo com eles. Se aglomeraram, pensam que estão imunes ou que estão com baixíssima chance de complicação. Teve férias, mobilidade, não uso de precauções, de equipamentos de proteção, aglomerações. Mas junta tudo isso. É uma combinação perfeita para o que, infelizmente, o que a gente está vendo no nosso meio. E isso é em todo o país. Mais cedo ou mais tarde ocorrerá em todo o país. Importante essa comparação que o senhor faz, porque são dois momentos bem desesperadores da nossa história, né? Esse que a gente está vivendo mais recentemente e esse também da pandemia de AIDS, né? A gente fica refletindo sobre isso. Doutora, eu queria aproveitar que o senhor pode falar com a gente hoje para comentar também sobre a vacina de Oxford, né? O senhor foi responsável pelo estudo. A gente viu algumas notícias recentemente dando conta de que poderia haver algum problema com relação a essa vacina. Como é que está a confiança sobre essa vacina nesse momento? O que o senhor pode nos falar sobre esses testes também que continuam sendo feitos, né? Que precisam ser feitos regularmente. Então, a primeira coisa, eu agradeço essa pergunta porque é extremamente importante. A vacina serve para prevenir uma infecção, uma doença. Então, a condição chave para qualquer vacina é ser segura. Isso é o ponto chave. Existem alguns ruídos, existem algumas comunicações que dizem que pessoas que foram vacinadas com um imunizante de Oxford com a vacina de Oxford têm mais chance de terem trombose, coágulos. Só que isso não é a verdade de uma forma clara. Se a gente for pegar os dados da Inglaterra, Reino Unido, que vacinaram, por exemplo, no início, ou estão vacinando Pfizer e também Oxford, até 1º de março, proporcionalmente, a chance de uma pessoa vir a ter coágulos em quem fez a vacina de Oxford ou a da Pfizer é rigorosamente a mesma. Mais que isso, o que não é dito é que essa chance, no mínimo, é igual à da população em geral, isto é, de acordo com a faixa etária das pessoas, então, de acordo com a idade e de acordo com as comorbidades, não houve um aumento no número de pessoas com coágulos. Certo, doutor. E se a gente for comparar com mulheres que usam contraceptivos orais, pílula, sem vacina, sem nada, as mulheres que usam contraceptivos orais têm mais chance de ter coágulos do que as pessoas que tiveram vacinas. Então, assim, não há dúvida alguma que os benefícios da vacinação e da vacina de Oxford superam em muito, em muito, 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 qualquer risco que ela venha a ter. Muito importante, doutor, o senhor nos trazer essas informações, garantir para a gente a confiança sobre a vacinação da qual a gente tanto precisa. E agradeço o tempo aqui de falar com a gente, sei que o trabalho está intenso, obrigada por falar com a gente aqui no Redação, médico infectologista Eduardo Sprins, obrigada pela entrevista. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs segue aumentando no Rio Grande do Sul. Hoje está em quase 110%. Vamos ao balanço mais recente da pandemia com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quarta-feira, o número de casos confirmados de Covid-19 é de mais de 763 mil, sendo que quase 10 mil foram notificados nas últimas 24 horas. O total de mortes se aproxima dos 16 mil. 214 óbitos foram registrados de ontem para hoje. Nas UTIs, a ocupação chega a 109,3%. A região sul do Brasil é hoje o epicentro da crise do coronavírus no país. Assim estão considerando a situação os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Carlos Moisés, e do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. Hoje, na capital catarinense, os três se reuniram e tiveram uma conferência online com os dois ministros da saúde, o Eduardo Pazuello, que sai, e Marcelo Queiroga, que chega. O objetivo foi traçar um planejamento estratégico regional para a regulação de equipamentos e leitos de UTIs, compra pelos estados de vacinas aprovadas, mas com a centralização do Ministério da Saúde e a compra de insumos, como os medicamentos usados para a intubação. Terminou há pouco em Florianópolis a entrevista coletiva concedida pelos governadores. O Ministério da Saúde está fazendo compras para pequeno estoque regulador e cada um dos nossos estados também está fazendo as suas próprias aquisições. O que ajustamos é a coordenação nessas compras desse estoque regulador de medicamentos e o controle conjunto desse estoque regulador. Ou seja, vamos compartilhar informações e controlar os nossos estoques conjuntamente, inclusive, para que possamos dar apoio um ao outro na eventual necessidade de algum medicamento que o outro não tenha, garantindo que todos os hospitais possam operar com esses medicamentos que são imprescindíveis. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul despencou 7% no ano passado, uma retração maior do que a nacional que ficou em 4,1%. Os dados sobre a economia gaúcha foram apresentados hoje pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento. As consequências da pandemia e da estiagem foram os principais fatores que levaram à queda do Produto Interno Bruto. A pandemia afetou mais fortemente a indústria de transformação, construção, comércio e serviços. Já por causa da seca, a agropecuária e o setor de eletricidade tiveram queda de 29,6% e 13,7% respectivamente. Se as duas atividades tivessem crescido na mesma taxa do país, o PIB teria queda de 4,3% e não de 7%. Isto é, o impacto estimado da estiagem sobre o PIB gaúcho foi de 2,7 pontos percentuais. Ainda de acordo com o DE, no quarto trimestre do ano passado, o PIB estadual subiu 2,7% em relação aos meses anteriores, mostrando que no final do ano havia sinais de recuperação. Em valores correntes, o PIB alcançou a marca de R$ 473,419,000,000. Um acordo entre as empresas de transporte e a Prefeitura fixou por três meses o valor das passagens de ônibus de Porto Alegre em R$ 4,55,00. Para manter a tarifa sem reajuste por 90 dias, o Executivo da capital concordou em subsidiar parte do custo da operação do sistema. A projeção é de que em três meses o total do repasse chegue a R$ 16,00,000,000. No ano passado, a administração municipal gastou com o transporte R$ 39,00,000,000 por causa da pandemia. Na volta do intervalo tem a previsão do tempo e a gente confere um filme que foi destaque no Festival de Cinema de Gramado e agora chega às plataformas de streaming. Já voltamos. Voltamos com a previsão do tempo. A quinta-feira deve ser sem chuva em quase todo o território gaúcho. Confira no mapa. Na quinta-feira, a frente fria se afasta do território gaúcho e o tempo seco volta a predominar. Chove apenas em áreas do norte na divisa com Santa Catarina. A temperatura cai bastante em comparação com os últimos dias e as máximas ficam em torno dos 26 graus. Porto Alegre tem sol entre nuvens e temperaturas amenas que variam entre 19 e 26 graus. Em Quaraí, na fronteira oeste, a mínima será de 15 e a máxima chega aos 26. Já na região central, em Venâncio Aires, os termômetros oscilam entre 18 e 26 graus. Nesta quinta-feira, o Sesc Canoas promove a exibição online seguida de bate-papo de dois filmes que abordam questões de gênero e raça na infância. O encontro é gratuito, mas é preciso se inscrever para participar. Quem nos traz as informações é o auxiliar de cultura do Sesc Canoas, Denner Machado. Denner nos conta sobre esses filmes escolhidos para abordar esses temas tão importantes que estão no nosso dia a dia, mas às vezes as pessoas ainda têm algum receio de fazer essa abordagem direcionada à infância. Bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Fernanda. Muito obrigado à TVE. Primeiro, eu queria só falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o Cinecesc, que justamente propõe uma aproximação da linguagem do audiovisual com a comunidade. justamente esse diálogo que a gente propõe permite as vivências e estimula o imaginário da sociedade. Esse projeto do Sesc é muito, muito importante para nós e a nossa forma de manter o diálogo com os nossos pares. O Cinecube já acontecia desde 2018 no Teatro do Sesc Canoas e ele foi transposto para o virtual como uma forma de manter o nosso diálogo. E a gente, justamente nesse momento difícil, a gente tenta acolher o público e fazer refletir sobre o cinema independente sobre a produção nacional. Os filmes que a gente vai abordar amanhã, às sete e meia da noite, justamente são Menini, que é dirigido pelo Rafael Caldo, é um garoto que não se identifica como menino e ele justamente tem ali, dentro das suas relações, uma série de situações preconceituosas. Então, a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto, mas muito num tom, o filme é muito sensível, ele é muito simpático, é muito bonito. Então, a gente vai dialogar sobre esse assunto, assim como também Podados, que é uma produção gaúcha, dirigido pelo Ruli Blas, com apoio da Universidade Federal de Pelotas, os nossos conterrâneos de Pelotas, que fala sobre a representatividade da mulher negra, que no caso é uma criança, que, enfim, infere, ela pergunta se não existe uma outra cor. E a gente vai questionar também sobre como que a sociedade sempre fica questionando as crianças e principalmente a mulher negra. Então, a gente vai abordar esses assuntos de uma forma muito sensível e todos estão super convidados a estarem conosco amanhã no Cine Clube do Sesc Canoas. As inscrições, elas são por e-mail, é agendamentocanoas arroba sesc-rs ponto com ponto br Você pode se inscrever, é gratuito e nós teremos a honra de estar com todos, enfim, que tiverem interesse. É bacana que você menciona essa adaptação, né, que foi necessária fazer para essa modalidade de exibição online, né, mas vocês mantêm esse bate-papo que traz essa interatividade, né, daquela época que a gente ainda podia se reunir. Então, tem a exibição e tem um bate-papo também, explica um pouco mais sobre essa dinâmica em que vai participar, Denner. Exatamente. Então, justamente, nós tínhamos já o nosso Cine Clube, né, e também preciso ressaltar que a gente teve essa transposição durante esse período das nossas atividades para o online, existe também um clube de leitura que acontece todo dia 16, acontece todo dia 16 de cada mês, que é um clube de leitura que propõe ali a leitura de uma crônica ou um conto e também o diálogo. A nossa proposta justamente é um diálogo, né, tanto no Cine Clube quanto no clube de leituras, a gente dialoga com a comunidade. A gente não quer que as pessoas saiam fazendo críticas, né, as críticas de cinema, né, aquelas que a gente conhece de jornalista. é realmente olhar para a narrativa, olhar para como o filme foi construído, é esse o nosso interesse quanto diálogo cultural, né, essa é a nossa missão, na verdade, a gente quer emocionar, fazer as pessoas felizes, esse é o nosso propósito. Derina, então antes da gente encerrar, vamos reforçar, né, a atividade é gratuita, mas precisa se inscrever e o e-mail é o agendamentocanoas arroba sesc traço rs ponto com ponto br, é isso? Exatamente, a plataforma que a gente utiliza é o Google Meet, né, ela tem um pouco de facilidade e, exatamente, é o e-mail agendamentocanoas arroba sesc traço rs ponto com ponto br, você pode se inscrever e amanhã sete e meia temos um encontro marcado, então. Perfeito, sucesso nessa atividade e obrigada pela entrevista Denner Machado, auxiliar de cultura do Sesc Canoas. Eu que agradeço, brigadão. A cúmbia uruguaia, o rap guarani e a poesia do filme Portunhol da diretora gaúcha Thaís Fernandes reúnem-se num road movie pela América Latina que estreia amanhã em plataformas de streaming. Latinidades desvendadas em personagens diversos, um documentário que viaja pelas reflexões dos povos vizinhos do Brasil. Antes das gravações, a diretora e a equipe não conheciam pessoalmente nenhum dos entrevistados, comerciantes, artistas e estudantes. Os diálogos dos personagens alternam entre o português, o espanhol e o guarani. O nosso documentário fala sobre as fronteiras do Brasil com seus vizinhos hispanohablantes e também um pouco sobre essa cultura maravilhosa que nasce de misturas. Nosso filme foi vencedor de melhor longa gaúcho do Festival de Gramado de 2020. A obra de 70 Minutos Portunhol chega ao streaming amanhã nas plataformas Now, Oi Play e Vivo Play via Canal Brasil. Só quando eu passo já estamos em outro país. Só não falar também é o Portunhol, como dizem em Portunhol. Nesta sexta-feira, o músico André Paz lança novo trabalho. Domício Grilo conversou com o compositor sobre as novidades da produção. O primeiro single do álbum Olho Vivo, segundo o trabalho solo do cantor, compositor e produtor André Paz, sai no dia 19 de março. Mas o André, antes disso, começou a trabalhar em suas redes sociais outros aspectos que envolvem o lançamento de um trabalho artístico, trazendo influências, conceitos e outras partes do processo de composição e produção do disco que será lançado em breve. Na verdade, eu estou com a parte que a gente chama de disco, ela já está pronta. O que eu estou ainda finalizando é o que eu costumo chamar de embalagem, de como é que eu vou entregar esse disco para as pessoas ouvirem, conhecerem o trabalho, conhecerem as novas músicas. Na verdade, cada single vai vir acompanhado de um vídeo e depois que o álbum inteiro for lançado, a ideia é pegar depois de um tempo e compilar um material e lançar como se fosse um... O pessoal tem chamado isso de álbum visual, que vai mostrar essa narrativa toda que a gente está construindo. Mas, enquanto isso, também eu estou fazendo uma campanha de divulgação do material nas minhas redes sociais que traz um pouco, eu acho, do processo do disco, obviamente, mas também eu acho que eu tento trazer um pouco de informação no sentido de que como eu acho que tem muita gente lançando muita coisa o tempo inteiro, eu me sinto um pouco às vezes sufocado de tanta coisa, então eu acho que eu tento trazer um pouco de informação para as pessoas e tentarem entender um pouco esse processo de quem está produzindo música, de quem está produzindo vídeos, etc e tal, para quem produz conteúdo. desde que eu terminei o meu primeiro disco, eu já não me vejo mais assim como músico e eu gosto de tocar as minhas músicas porque, por exemplo, eu não consigo mais separar muito o meu trabalho da linguagem audiovisual. o fato de também trabalhar com áudio e produzir outros artistas e aprender a se gravar e tudo mais, meio que foi tudo convergindo para essa coisa de não me ver só como músico, mas de tentar atacar nesses dois campos. Não consigo mais ver isso separado, por exemplo. O músico Tom Neves está lançando o clipe da música A Busca, que faz parte do álbum O Caminho do Bem. As imagens foram gravadas no sítio Amoreza e Morro Redondo no sul do estado. Para acompanhar o trabalho do Tom é só seguir o canal dele no YouTube. Hoje a gente fica por aqui. Voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Acompanhe agora o Repórter Brasil e não esqueça, use máscara, mantenha distanciamento social e, se possível, fique em casa. Já passou da hora de enxergar Somos uma raça, um povo, um coração A busca é a paz e o amor A busca é a paz e o amor A busca é a paz e o amor E ser forte E ser forte Lutar E vencer É o que todos dizem A toda hora A todo minuto O céu irá brilhar E a fé sacramenta O céu irá brilhar Um novo e lindo dia Que nasce lá fora O azul do horizonte Seduz a minha mente Sonhos de liberdade Ainda estão presentes Ainda estão presentes Já passou da hora de enxergar Ainda estão presentes Obrigado.